O melhor lugar do mundo é aqui, e agora O melhor lugar do mundo é aqui, e agora Aqui, onde indefinido, agora que é quase quando Quando ser leve ou pesado, deixa de fazer sentido Aqui, de onde o olho vira, agora que o ouvido escuta O tempo que a voz não fala, mas que o coração tributa O melhor lugar do mundo é aqui, e agora O melhor lugar do mundo é aqui, e agora Aqui, onde a cor é clara, agora que é tudo escuro Viver em Guadalajara Dentro de um figo maduro Aqui, longe, em Nova Adéle Agora, sete, oito ou nove Sentir é questão de pele Amor é tudo que move O melhor lugar do mundo é aqui, e agora O melhor lugar do mundo é aqui, e agora Aqui, perto, passa um rio Agora, eu vi um lagarto Morrer deve ser tão frio Quanto na hora do parto Aqui, fora de perigo Agora, dentro de instantes Depois de tudo que eu digo Muito embora, muito antes Diz, o melhor lugar do mundo é aqui, e agora O melhor lugar do mundo é aqui, e agora É aqui, fora de instantes E agora, eu vi um abraço E agora, eu vi um abraço E agora, eu vi um abraço O que é isso?